E semana que vem, lá no dia 20 de setembro, o Banco Central deve baixar mais uma vez a Selic, dessa vez para baixo dos 13%, possivelmente ela vai cair mais 0,5%, assim como aconteceu na última reunião. Com isso, os investimentos da renda fixa, especialmente aqueles atrelados à Selic, ao CDI, vão passar a render menos. Porém, ainda existem aqueles que conseguem ter uma rentabilidade semelhante à que a gente tem hoje e vai ficar assim até o final, que são os investimentos pré-fixados. Hoje a gente encontra CDBs rendendo 13% e até mais de 15%. E se você investir hoje nesses investimentos, como são pré-fixados, você vai manter esse rendimento até o vencimento. E hoje eu fiz mais uma lista de todos os CDBs que têm as maiores rentabilidades com vencimentos de 1 ano até 8 anos. E eu vou falar no vídeo de hoje, se você quiser saber onde investir seu dinheiro para garantir essa rentabilidade, não saia daí e fica comigo até o final desse vídeo. E se você não me conhece ainda, eu sou Daniel Medeiros e você está no Pra Lá Que Eu Vou, o canal que fala de investimentos de maneira simples para que você aprenda a investir mesmo com pouco dinheiro. Então, se você não for inscrito no canal ainda, inscreva-se agora mesmo. Então, deixe o like nesse vídeo para que o YouTube espalhe esse conteúdo para mais pessoas, para que mais pessoas possam aprender a investir bem e investir melhor. Então, deixe o like nesse vídeo, ative o sininho também para que você saiba sempre que eu postar um novo conteúdo. Mas agora vamos para a lista das melhores opções pré-fixadas que a gente encontra hoje. Os melhores CDBs, os CDBs com as maiores rentabilidades. Começando pelo CDB que tem vencimento em um ano. O CDB que tem a maior rentabilidade é o CDB do Will Bank, que rende 15,1%. E o investimento mínimo nesse CDB é de R$ 1.000. Investe pelo menos R$ 1.000 com essa rentabilidade de 15,1%. Mas é importante que a gente veja também como está a saúde financeira desse banco emissor. E o banco Will Bank, infelizmente, não está com a boa saúde financeira. Ele está com índice de Basileia de 7,1%, que está abaixo do esperado pelo Banco Central. E está com índice de imobilização de 5,8%. E além desses números que eu já falei, o banco vem dando prejuízo nos últimos anos e um prejuízo crescente. Então, a situação financeira não está muito boa, como a gente viu ainda esse ano. A BRK financeira estava numa situação semelhante, quebrou. E quem tinha investimento lá teve que usar o FGC. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, todo o CDB, não importa de que banco seja, com prejuízo ou com lucro, grande ou pequeno, tem garantia do FGC até o valor de R$ 250 mil. Mas o FGC é com o seguro do carro. Todo mundo paga o seguro do carro, mas ninguém quer ter que usar o seguro do carro. Mesma coisa do FGC. Então, para não ter que usar isso aqui, a gente tem uma rentabilidade maior. Mas se você não quiser correr esse risco, a segunda opção que eu trago para vocês é o CDB do Banco Daicoval, que rende 13%. O CDB do Banco Daicoval tem investimento mínimo também de R$ 1.000. E o Daicoval, diferente do Will Bank, tem base de 13,3% dentro do esperado pelo Banco Central, imobilização de 16,9% e dá lucros bilionários ano a ano. Então, seria uma opção melhor quando a gente olha a saúde financeira, apesar de ter uma rentabilidade menor. Lá no Will Bank, com R$ 1.000 investidos, depois de um ano você teria uma rentabilidade de R$ 1.125 e já no Daicoval, a rentabilidade seria de R$ 1.107. Você vê que a rentabilidade é menor, mas você estaria investindo num banco mais seguro. E falando no Banco Daicoval, o Banco Daicoval é um banco que tem uma boa saúde financeira e ainda dá um bônus de R$ 100 para novos clientes. Como é que eu faço para ganhar esses R$ 100, Daniel? Você tem que abrir a sua conta com o convite de um amigo, o meu eu deixo aqui na descrição, e ir investindo a partir de R$ 10.000 em qualquer opção, CDB, LCI, enfim, qualquer opção oferecida pelo banco. R$ 10.000 se você invista por pelo menos 3 meses. Depois de 3 meses, no último dia útil do terceiro mês, você vai ganhar R$ 100 na sua conta, para você usar como quiser. E uma coisa que é importante falar sobre os investimentos pré-fixados, você deve estar pensando assim, Ah, já que os meus investimentos aqui não vão render tanto, meu CDB com liquidez diária não vai render tanto, então eu vou tirar meu dinheiro daqui e vou investir nesse pré-fixado. Tem dois pontos que você tem que pensar. Primeiro, se esse investimento lá no CDB ou LCA, LCI de liquidez diária, for a sua reserva de emergência, não faz o mínimo sentido você tirar o dinheiro dali. Você só pode tirar o dinheiro caso você já tenha completado a sua reserva de emergência, que é, dependendo da sua situação, pelo menos 6 vezes as suas despesas mensais. Então vamos supor que você tem R$ 2.000 de despesas todo mês, então você tem que ter pelo menos R$ 12.000 investidos em alguma opção com liquidez diária. Se você já tem isso investido, se tem R$ 15.000, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, então esses R$ 3.000 aqui você poderia tirar para colocar num pré-fixado desse, mas você tem que lembrar também que esses R$ 3.000 aqui que você tirou, você vai perder a sua opção de poder sacar a qualquer momento. Quando você investe num pré-fixado, não tem liquidez diária, você só vai poder resgatar esse dinheiro investido no vencimento. Então se é um ano, dois anos, três anos, o dinheiro vai render mais, não vai cair, vai render sempre aquele valor ali, porém você só vai ter acesso lá no vencimento. Então essas duas coisas são muito importantes para você pensar antes de pensar em tirar seu dinheiro para movimentar, para tentar uma melhor rentabilidade. Liquidez, se a liquidez diária é importante para você, então você não vai sair do CDB de liquidez diária. E se você não quer também deixar o seu dinheiro para resgatar só lá no vencimento, se dois anos, três anos é muito tempo, você também não faz essa migração. Não tendo esse problema, aí sim, talvez faça sentido você fazer essas migrações. Dito isso, vamos agora para as opções de dois anos. E a opção que nós temos de dois anos é, mais uma vez, um CDB do Will Bank, que rende 14,2% e tem investimento mínimo também de R$ 1.000. No vencimento, depois de dois anos, você teria R$ 1.259. E esse valor que eu estou falando aqui já é o valor líquido já descontado em imposto de renda, porque CDB, diferente das LCIs que eu falei nessa lista aqui, as melhores LCIs e LCIs de setembro, lá não tem imposto de renda, mas aqui nos CDBs tem imposto de renda que varia de acordo com o tempo. Por exemplo, os CDBs de um ano rendiam até mais, porém ele desconta maior imposto de renda de 17,5%. Já o de dois anos desconta 15% e, no caso desse CDB aqui de dois anos, do Will Bank, que rende 14,2%, a rentabilidade em dois anos seria de R$ 1.259. Agora vamos ver as opções para três anos. A melhor opção que a gente tem é um CDB do Banco Master, que rende 12,7%. Ele é encontrado na Nova Futuro Investimentos e tem investimento mínimo de R$ 500,00 e depois de três anos investindo R$ 1.000, você teria R$ 1.367,00, já líquido, já descontando o imposto de renda. O Banco Master é um banco que tem base de 11,7% e imobilização de 17,3% e vem dando lucros crescentes nos últimos quatro anos. Agora é interessante falar uma coisa do Banco Master, que no passado, lá para 2017, o Banco Master era um banco que dava prejuízo, que ele era o patinho feio, que as pessoas tinham medo de investir no Banco Master, porque ele dava prejuízo, mas ele se recuperou e, nos últimos tempos, ele não só vem dando lucro, como ele vem dando lucro positivo. Então o alerta que eu dei lá para o Will Bank, pode ser que ele consiga se recuperar também. Não é o que está parecendo, porque os prejuízos estão crescentes, mas pode ser que ele recupere. Tem o FGC, mas o investimento, se você vai investir no Will Bank sim ou não, aí é uma escolha sua, tem a garantia do FGC, mas pode ser que aconteça com o Will Bank o que aconteceu com a BRK financeira no início do ano, ou pode ser também que aconteça o que aconteceu com o Banco Master. Não sabemos como é que vai ser, porém, o Banco Master é um, digamos, um case de sucesso, que ele saiu do prejuízo e conseguiu se recuperar e vem crescendo ano após ano. E para quatro anos, de novo, nós temos um CDB do Banco Master, que rende 13% e você o encontra tanto nas corretoras XP quanto Nova Futura. Na XP, o investimento mínimo é de R$1.000, já na Nova Futura, o investimento mínimo é de R$500 e depois de quatro anos, você teria R$1.536. E por falar na XP, se você quiser abrir sua conta na XP, eu vou deixar meu link aqui na descrição também. Eu tenho uma parceria com a iHub, então você consegue vários benefícios com relatórios de casas de análise, você consegue também, se você investir a partir de R$5.000, você consegue o cartão Infinity Black e você consegue acesso à sala VIP gratuitamente, dá dois acessos. Se você investe acima de R$10.000, você tem ainda mais benefícios e o cartão Black, por exemplo, vai te dar quatro acessos à sala VIP, você consegue comer de graça, descansar na hora que você estiver viajando ali no aeroporto, ele dá até 1% de cashback. Então, sim, tem vários benefícios que você conseguiria, então eu vou deixar o link aqui na descrição. Para cinco anos, mais um CDB também do Banco Master, rendendo 13,3%, também encontrados na XP e Nova Futura, de novo na XP, investimento mínimo de R$1.000, na Nova Futura, investimento mínimo de R$500, e depois de cinco anos, você teria R$1.737. Para seis anos, mais um CDB do Banco Master, rendendo 13,6%. Lembrando que esses aqui, de prazos maiores, você só vai ter seu dinheiro de volta lá no vencimento. Nenhum deles tem liquidez diária, mas todos eles têm a garantia do FGC. Esses aqui também são encontrados na XP e Nova Futura, investimento mínimo de R$1.000,00 na XP, R$500,00 na Nova Futura, e depois de seis anos, o rendimento, você teria R$1.977. Praticamente dobra o valor que você investiu depois de seis anos. E por último, oito anos, o investimento mais rentável é também o CDB do Banco Master, que rende 13,5%, e dessa vez é encontrado apenas na XP, com investimento mínimo de R$1.000,00, e depois de oito anos, a sua rentabilidade seria de R$2.491,00, já líquida, já descontando imposto de renda. E é importante ressaltar que os prefixados, essa rentabilidade aqui, é exatamente o que você vai ter. Depois de oito anos, você vai ter, sim, R$2.491,00. Diferente dos CDBs pós-fixados, atrelados ao CDI ou à inflação, esses aqui a gente faz esses cálculos para mostrar para vocês quanto que renderia, mas eu não tenho como provar que vai render aquilo ali, porque aquilo só vai acontecer se a Selic estiver fixa naquele valor que eu fiz os cálculos. Se ela varia para cima ou para baixo, pode render mais ou menos. Mesma coisa para a inflação. Se a inflação sobe, vai render mais. Se a inflação cai, rende menos. Nos prefixados, você tem a certeza exatamente quando vai receber e quanto vai receber. Por isso, eles são muito interessantes nesses momentos de queda da Selic, porque você consegue manter a rentabilidade mesmo caindo a Selic, e você sabe, você tem a previsibilidade de quanto você vai ter de dinheiro lá no vencimento. E agora, eu queria que você... Eu vou fazer um pedido especial e você não vá embora sem deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. Muita gente assiste os vídeos aqui do canal e não se inscreve. E tanta dica boa que eu trago para você, tanta informação, tanto investimento bom que você poderia deixar passar se você não estiver inscrito no canal e não souber dessas dicas. Então, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, compartilha com seus amigos e me diz aí nos comentários o que você achou dessas opções que eu trouxe aqui no vídeo. Vai investir em alguma delas? Prefere as LCIs? Mesmo que renda menos, mesmo que não tenha essa rentabilidade toda, vai investir lá na... Prefere ficar nas LCIs. Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar aqui também, além de todos esses CDBs, nós temos também a Inco. A Inco é uma... É como se fosse uma empresa que ela faz investimentos alternativos. Investe basicamente no setor imobiliário, mas consegue rentabilidades ainda maiores. E nesse momento que a Select está caindo, ela consegue ficar até mais vantajosa do que esses outros CDBs aqui, porque a gente vê... Se a gente entrar lá no site, a gente vai ver que ele tem rendimentos hoje de 100% do CDI, mais 6% de taxa. E isso daria hoje cerca de 19% de ganho. E mesmo que a Select caia para 10%, por exemplo, ainda seria um ganho de 10%. Esse aqui não são prefixados, mas eles também têm prefixados lá, que rendem às vezes 17%, 18%. Então seria uma alternativa. Mas lembrando, o risco ali é um pouco maior. Então não é interessante você tirar de novo. Se não tem reserva de emergência, você tirar seu dinheiro lá para a Inco. Mas como ele tem investimento mínimo de R$500, e tem várias operações com prazos diferentes, com riscos diferentes, você pode... Se você tem R$2.000 e você quer investir aí na Inco, você pode focar em quatro operações diferentes, de empresas diferentes, de prazos de risco diferentes, para dessa forma você mitigar o seu risco. Ou seja, caso uma operação dê errado, pelo menos três você teria garantido. E o índice de recuperação lá da Inco é de 94%, 95%. Então tem uma inadimplência bem pequena sim. Apesar não ter FGC, não ter as outras coisas, mas você consegue ainda ter um bom resultado. Muita gente investe lá, já são mais de 130 mil clientes. Então se você quiser também ter um risco maior, mas com uma possibilidade de ganho maior, a Inco também é uma opção. Eu também vou deixar o link aqui na descrição, que com ele você ganha 1% de cashback. Ou seja, depois você faz o seu investimento, se você investir R$5.000, você ganha R$50. Se você investir R$10.000, são R$100 e não tem limite. Quanto mais você investe, mais você recebe. Mas lembrando de todos esses alertas que eu falei para você, tem que lembrar dos riscos e dos prazos. Quanto menor o prazo, mais seguro fica. Então preste muita atenção na hora de você fazer esse investimento lá. E é isso. Essas são as opções para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. De novo, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no canal, ative o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.